Música Hoje é sexta-feira! Ah não, hoje é quinta hora! Muito bom dia pra você! Muito bom dia Manaus! Muito bom dia Amazonas! Muito obrigado pelo carinho, pela audiência! Estamos começando os 6 Horas Notícias desta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2020! Faz que o Ricardinho pensa que eu já aceito ela! Oi, Ricardinho! É o Netinho que tá falando isso? É doido pra chegar sexta-feira, né? Maravilha! Olha só! Tá começando os 6 Horas Notícias aqui na Vela da TV em Tempo! Como eu falei, muito obrigado pelo carinho, pela audiência! Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço informações de trânsito, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas! Você acompanha comigo aqui, o Márcio Paz Barreto! E pode acompanhar com a gente através do nosso Facebook! É só você digitar lá, TV em Tempo Online! Nosso programa está sendo transmitido pro mundo inteiro através das redes sociais! Agora é o seguinte! Se você quer mandar sua denúncia fazer a sua sugestão mandar sua pergunta interagir com a gente aqui de forma mais imediata pode mandar pro nosso WhatsApp 993276649 993276649 esse é o número do contato direto aqui comigo manda sua foto manda sua mensagem inclusive falando em foto ó pode começar a mandar sua foto sabe por quê? Porque esse mês de janeiro é o mês de aniversário dos 6 Horas Notícias então manda sua foto agora que você vai estar concorrendo a um café da manhã ainda esse mês aqui comigo você vai tomar um café aqui ao vivo no 6 Horas Notícias comigo o apresentador aqui do programa todos os dias tá bom? Então manda a foto pro 993276649 993276649 minha diretora tá doida porque já tão mandando foto, né? Tá, diretora? Então coloca a foto aí o pessoal que já tá mandando 6 horas e 2 minutos coloca a foto aí do pessoal que tá mandando foto já desde cedo olha aí maravilha olha só obrigado pelo carinho pela audiência muitas famílias estão conectadas estão assistindo o nosso programa né? aí ó maravilha e estão enviando foto através de 993276649 lembrando que manda a sua foto coloca o seu nome o bairro que você mora e aí você vai estar concorrendo a esse café da manhã maravilhoso aqui comigo tá bom? vamos conversar bastante vamos falar da sua vida vamos falar da situação da cidade do seu bairro dessa rua vamos bater um papo gostoso com o 6 horas notícias então manda a sua foto seu nome e o bairro que a gente vai sortear aqui pra que você possa participar a minha diretora disse que não é só um não não é sorteio né? a gente vai selecionar aqui algumas pessoas pra participar comigo aqui do 6 horas notícias já pensou? então manda a sua foto que eu tô aguardando hein? vamos aí com imagens ao vivo nesse momento da nossa equipe que está na rua nos quatro cantos da cidade pra trazer informação em tempo real pra você imagens ao vivo aí da Coronel Teixeira zona oeste da cidade né? agora que temperatura de momento é em torno de 25 graus segundo o Instituto Nacional de Meteorologia céu está um pouco nublado porém há previsão Ronaldo de chuva também durante esta quinta-feira então se você tá em casa tá saindo de casa saia prevenido saia prevenido saia com a capa com o guarda-chuva porque há previsão de chuva durante a tarde pela manhã é sol tempo nublado você tá tranquilo então você tá acompanhando imagens ao vivo agora da Coronel Teixeira zona oeste de Manaus mas a gente vai trazer muita informação no programa de hoje o destaque um dos destaques é a morte de mais um adolescente na zona sul ele tinha 19 anos e foi executado a tiros em um provável acesso de contas ontem à noite segundo a polícia vamos trazer informação também de um acidente que aconteceu na M-010 que liga Manaus a Itacoatiara um carro pequeno em um veículo de grande porte deixou uma pessoa morta no fim da tarde de ontem e a assinatura do contrato para a implementação do Polo Digital de Manaus aconteceu é que maravilha e a expectativa é de aumentar as ações para a criação de um ambiente bem bacana para novos negócios aqui na capital do Amazonas com a economia baseada a partir de empresas de startups e inovação então fica ligado no 6 horas porque tem muita informação aqui para você na tela da TV em Tempo vamos até as 7 da manhã e com a sua participação tá bom? vamos começar o programa falando de um caso triste e revoltante onde uma criança de pouco mais de um ano de idade foi estuprada pelo próprio primo um adolescente de 15 anos no município de Tefé segundo a família os pais dessa criança saíram para fazer cobranças saíram para trabalhar e deixaram a criança com a avó materna e acabou dormindo ali pedindo para que o neto reparasse a criança o que ela não sabia é que o neto era um lobo em pele de cordeiro Marcelo Macedo traz os detalhes aqui na tela do 6 horas para abrir o programa de hoje é isso mesmo aqui no município de Tefé uma criança de um ano foi estuprada agora estarei conversando aqui com a conselheira tutelar a Nazaré Cris que vai relatar para a gente como que o conselho tomou conhecimento do caso bom dia Nazaré bom dia Macedo então o conselho tutelar ele teve conhecimento através de uma ligação feita do hospital regional de Tefé onde se encontrava na unidade uma criança de um ano de idade com o suposto estupro de vulnerável e imediatamente as conselheiras de plantão eu e a Gilmara se deslocamos ao local onde constatamos a criança com a genitora daí em diante aconteceu os fatos já ocorridos de atendimento dentro do hospital onde ela foi submetida a vários exames quanto também a um procedimento cirúrgico e os médicos relataram depois para os conselheiros que estavam ali que a criança realmente tinha sido tinha passado pelo estupro de vulnerável que tinha sido violado os direitos e daí em diante os conselheiros tomaram as providências já imediatamente localizei fiz contato com a delegada que também estava no plantão onde a mesma se deslocou até o hospital regional para saber melhor do caso ali já foi conduzido para a delegacia o pai a genitora quanto também o genitor para prestar declaração enquanto deixar a criança em vulnerabilidade uma vez que a criança estava sozinha dentro da casa quando aconteceu o fato o fato foi ocorrido no bairro de São José aqui no nosso município no município de Tefé e supostamente por dois adolescentes que são também da família da mesma família então esse caso é um caso intrafamiliar esses casos são praticamente típicos aqui na nossa cidade acontecerem não com uma criança de um ano esse foi o primeiro que o conselho tutelar tem conhecimento e agora eles estão à disposição da justiça onde que os dois menores se encontram nesse momento eles estão apreendidos na delegacia à disposição da justiça para que ali em diante seja tomada todas as providências em relação ao crime muito bem está certo eu conversei com a conselheira tutelar a Nazaré Cris que relatou para a gente desse fato que aconteceu aqui no município de Tefé eu volto com você ao estúdio muito triste essa situação muito triste porque é uma família que começa desestruturada espero que o fim seja bem que essa criança que foi estuprada passe aí por um processo de análise psicológica porque vai sofrer trauma realmente um tratamento psicológico porque vai sofrer as consequências depois vai trazer esse trauma não só físico como mentalmente também então a gente espera que tudo termine bem para que essa criança possa viver uma vida normal sem esse trauma com pouca idade um ano e pouco um ano e seis meses se não me falha a memória ela sofreu essa agressão olha aí um rapaz de 21 anos que foi baleado durante atos de vandalismo que resultaram na morte do suspeito de sobrar e matar uma criança no município de Fonte Boa morreu nesta quarta-feira ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos isso aí foi o momento em que teve os atos de vandalismo lá em Fonte Boa logo após o suspeito de estuprar e matar uma criança foi preso durante esse essa movimentação essa manifestação houve troca de tiros e esse rapaz aí foi baleado foi levado para o hospital só que ele não resistiu e morreu ontem o Tarciso Laime traz os detalhes aqui na tela dos seis horas exatamente Geuli Cavalcante Oliveira tinha 21 anos e morava no município de Fonte Boa segundo um parente dele ele trabalhava no momento da confusão que aconteceu no município e foi ver o que acontecia só que nesse momento ele levou um tiro na perna a situação de Geuli ficou grave e ele precisou ser trazido para Manaus para passar por um procedimento cirúrgico de amputação do membro inferior na manhã desta última quarta-feira Geuli não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui no hospital e pronto-socorro 28 de agosto a família desabafou sobre a situação e pediu por justiça agora o policial atira no meu filho o que é que aconteceu meu filho perdeu a vida tem a mulher tem uma criança de dois anos para cuidar eu quero justiça muita justiça que a justiça tome providência o corpo de Geuli será levado para o município de Fonte Boa onde será enterrado a polícia civil e o ministério público do estado investigarão o caso obrigado Tarcísio pelas informações olha um acidente entre um carro de passeio e um caminhão na altura do quilômetro 35 da M010 deixou uma pessoa morta no fim da tarde de ontem o Tarcísio também acompanhou esse caso e traz aqui na tela dos 6 horas o acidente que teve como vítima fatal Rosivaldo da Silva Júnior de 29 anos aconteceu por volta das 6 horas da noite desta quarta-feira na M010 estrada que liga Manaus a Itacoatiara Rosivaldo dirigia um carro de modelo Palio quando colidiu com um caminhão que transportava galões de água Rosivaldo morreu na hora o corpo de bombeiros ainda precisou ser acionado para retirar o corpo que ficou preso às ferragens o motorista do caminhão não se machucou e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos obrigado Tarcísio e olha apesar das constantes promessas do governo federal de recuperar a BR-319 a rodovia segue acumulando problemas diversos buracos e trechos sem asfalto sem qualquer condição de trafegabilidade essa que é a verdade são apenas alguns desafios encontrados pelos motoristas que ainda insistem em passar pela rodovia transamazônica você está vendo imagens reais e do dia a dia dos motoristas que precisam passar pela 319 o Jackson Salva Terra traz detalhes para a gente aqui na tela dos 6 horas trafegado por este trecho da BR-319 requer atenção redobrada são evidentes as dificuldades para os carros vencerem buracos e atoleiros olha aqui gente a situação da 319 nós já atolamos já umas 4 vezes essa é a 5ª vez e está desse jeito para pior e para trás passou dois ônibus tem um ônibus quase tombando com criança cheio de gente e nessa situação aqui o asfalto aqui não existe mais e mesmo assim ainda tem motoristas que arriscam viagens pela rodovia que liga o Amazonas a Rondônia neste vídeo é possível ver um ônibus atolado e um caminhão sendo puxado por outro a cena é comum neste período de inverno amazônico um dos trechos mais críticos fica entre Igapó-Açú no quilômetro 160 e o distrito de realidade a 100 quilômetros de Humaitá o que dificulta a trafegabilidade dos veículos principalmente neste período de chuva o presidente Jair Bolsonaro anunciou a recuperação da rodovia federal até 2022 olha a gente está acompanhando esse caso da 319 inclusive eu faço parte de vários grupos no WhatsApp que mostram a realidade do dia a dia dos motoristas que passam pela 319 a gente vai continuar fazendo o acompanhamento esperando que essa importante rodovia seja concluída seja pronta seja asfaltada para o benefício não só da população do Amazonas como também de outros estados vizinhos bom a gente muda um pouquinho de assunto fala da classe de professores e pedagogos que estão convocando a categoria para comparecer a uma audiência pública que deve acontecer hoje na sede da Secretaria de Administração Secretaria de Administração do Estado do Amazonas perdão sobre esse assunto eu converso com a Bárbara Mitoso que está ao vivo com a gente tem detalhes do que vai acontecer ô Bárbara qual é o assunto que vai ser tratado entre a categoria de professores e que horas isso acontece bom dia para você que acompanha os 6 horas notícias essa audiência pública ela acontece hoje às 8 horas da manhã na Secretaria de Estado de Administração e Gestão agora qual é o assunto dessa audiência pública é justamente o auxílio alimentação mas a gente acompanhou os professores a greve dos professores ano passado justamente eles estavam reivindicando várias coisas e entre elas era o aumento do auxílio alimentação eles conseguiram esse aumento Márcio só que agora a partir de janeiro deste ano eles começaram a receber esse auxílio através de um cartão de vale alimentação o que segundo o sindicato dos professores o Aspron Sindical é prejudicial por quê? eles informaram que esse cartão ele não é aceito em todo e qualquer estabelecimento isso limita onde os professores podem se alimentar podem procurar ali passar o cartão para poder comprar sua comida e não só isso eles também falaram que esse cartão ele possui algumas taxas fazendo que os produtos fiquem um pouco mais caros e ele não é cumulativo ou seja se a pessoa não usar todo aquele valor no mês no próximo mês ela perde o valor que restou no mês anterior então isso que eles estão reivindicando e não só isso na verdade o que eles querem mesmo é que não tenha esse cartão o que eles querem mesmo é que o valor do auxílio alimentação seja no contra-cheque como era antes como já funcionava antes e eles também falaram que essa metodologia nova com relação ao cartão vai ser mais prejudicial ainda para os professores do interior do Amazonas porque segundo o sindicato existem muitos municípios que não existem estabelecimentos que aceitem cartão então fica realmente prejudicado o profissional de educação inclusive o sindicato ele convoca os profissionais de educação os professores para poder participar dessa audiência pública que é aberta ao público então quem quiser participar pode participar a audiência vai ser na sede da SEAD que fica na Morada do Sol no bairro Aleixo volto com você Márcio obrigado Bárbara pelas informações a Bárbara que vai acompanhar esse caso dos professores essa audiência vai trazer os detalhes ao longo da programação aqui da TV em Tempo dos nossos telejornais então fica ligado aqui com a gente porque aqui você sai sempre bem informado vamos falar dos casos de polícia Ricardinho um homem suspeito de praticar os crimes de roubo e extorsão foi preso nessa quarta-feira ele seduzia as vítimas por meio de um aplicativo de relacionamento já já vou trazer os detalhes para você logo depois do intervalo não saia daí eu volto já eu volto já eu volto já